Bem-vindo ao canal PR Gambiarz, pessoal aí, será que vale a pena comprar placas solares trincadas para fazer um projeto, sei lá, experimento, será que vale a pena? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu comprei três placas solares trincadas, sim, todas estão trincadas, pessoal, será que vai valer a pena para mim e para você? Será que vai valer a pena para você também, no caso de você comprar uma, duas ou três, para montar um sistema? Pessoal, vamos falar sobre isso nesse vídeo, se você já gostou, deixa o like, assista ao final e vamos lá! Então vamos lá, pessoal, debater um pouco sobre esse tema, né, sobre comprar placas solares trincadas, observe aqui, são as minhas três, essa aqui é de 345 watts, essa aqui é de 555 watts, aquela também a mesma coisa de 555 watts, comprei cada uma por R$ 100,00. Acredito que para mim valeu a pena, né, porque elas são grandes, mesmo que ela perda a potência, pessoal, né, trincado, vai perder a potência, como elas são grandes, ela ainda gera uma boa quantidade aí de energia, beleza? Agora você, pessoal, que não tem condição de comprar uma placa nova, porque uma placa dessa aqui, pessoal, de 555 watts, nova, ela está em torno aí de R$ 1.000,00, se eu não me engano, essa aqui está em torno de R$ 800,00 a R$ 900,00, né, que é de R$ 345,00, enfim, agora você não tem esse dinheiro para investir em uma placa solar dessa e quer investir em placas solares trincadas, que é mais barato. E aí, você vai se sair bem? É bom fazer isso, pessoal? Precisa responder duas perguntas, né, se você quer comprar a placa solares para montar um sistema, enfim, qualquer coisa. Bom, a primeira pergunta é para que você quer comprar? Você quer comprar para botar no OnGrid? Eu acredito, pessoal, OnGrid não é bom, né? Mesmo porque aí você está em acordo aí com a concessionária, né? E você botar uma placa com defeito, aí é complicado. Mas você quer pensar em montar um sistema OffGrid com placas trincadas, aí é bom? Pessoal, eu acredito também que não é interessante, né? Não é interessante porque você vai ter perdas. Ao longo do tempo vai ter perdas e não é interessante você... Ah, eu quero montar um sistema OffGrid, né? Um sistema, sei lá, de mil watts, né? Dois mil watts com placas trincadas. Eu acredito, eu repito, não é interessante, ok? Você montar esse sistema com placas trincadas, né? Muito melhor você comprar uma plaquinha aqui, nova, boa, né? Montar o seu sisteminha e aí ir levando, né? Depois acrescenta mais outra placa boa. Então, qual seria, pessoal, o ideal você comprar uma placa solar trincada, né? Para fazer teste, sim, fazer teste ou também usar, pessoal, isoladamente, né? Por exemplo, aqui eu tenho essas duas aqui, eu posso usar isoladamente ou unir duas, né? Porque a partir do momento que você colocar várias placas trincadas no mesmo... Na mesma ligação ou paralelo ou insere, pessoal, vai dar problema. Você não vai saber qual placa está com defeito mais do que a outra. Enfim, é complicado mexer com placa solar trincada, né? Porque ao longo do tempo, elas vão perder aí... Ao longo do tempo, e é pouco tempo, elas vão perder a sua capacidade. Então, eu acho interessante, né? Você montar um sistema off. Mas se for para teste, beleza, pessoal, essa aqui é minha para teste, ó. Ok? Eu não sei o que é que eu vou fazer exatamente com elas, mas é para teste. Eu posso até montar uma bomba solar, botar uma placa dessa aí. Uma bomba d'água solar, enfim, pessoal. E outra pergunta interessante também, né? Que eu até anotei aqui, ó. O preço dela. Não compensa você comprar uma placa solar pela metade do preço que ela é uma nova. Eu diria até 25% do preço dela nova, até que valeria a pena, né? Dependendo da condição da placa. Por exemplo, só essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Bonitona, tá boa. Comprei por R$100,00. O valor dela tá R$800,00. Então, acredito que eu me dei bem em comprar essa placa, pessoal. Agora, se você comprasse uma placa dessa por R$300,00, R$400,00, aí não valeria a pena, pessoal. Porque aí é quase a metade do valor dela. É muito melhor você invertir mais um dinheiro e comprar uma placa nova. Principalmente, você que é iniciante, né? É bom com aqueles que é iniciante comprar uma coisa assim boa, né? Para poder ir pegando o jeito da coisa. Agora, se for para teste, você pode comprar uma placa dessa aí baratinha e fazer seus testes. Beleza, pessoal? E também, para quem é iniciante, né? Não tem condição de comprar uma placa boa, nova, né? Você pode comprar uma placa aí trincada, né? Que seja baratinha. Montar um sistema aí de... Sei lá, ó. Carregar uma bateriazinha para fazer alguns testes. Dá beleza também. Aí vai pegando também o jeito da coisa. Assim também como comprar uma placa nova, ok? Tudo é experimento. Tudo é teste, né? Tudo vale a pena você mexer. Agora, toma cuidado e buscar conhecimento, né? Porque apesar dela estar trincada, ela sim gera ainda energia. Então, essa foi uma pequena questão, pessoal, sobre placas solares trincadas. Se vale a pena ou não. Beleza? Gostou do vídeo? Gostou das informações? Deixa o like. E até os próximos vídeos.